Seja bem-vindo à Notícia das Marcas. Eu começo falando sobre o grupo Pissim e a empresa argentina Crucianelli, que assinaram oficialmente o Joy Venture para a fabricação de plantadeiras em território nacional. A celebração do acordo, ocorrida recentemente, prevê um plano de trabalho que busca aproveitar a política industrial promovida no Brasil, nacionalizando plantadeiras que serão montadas em São Paulo. A área de atuação será a região centro-oeste brasileira. E quem completa 10 anos no Brasil em 2023 é a LS Tractor, marca que chegou ao país para revolucionar o setor. Nessa sexta-feira, não perca a nossa reportagem especial sobre os 10 anos da LS Tractor no programa Marcas e Máquinas. Fique ligado para conhecer essa trajetória de sucesso. E você já está sabendo que a Milênio Viagens te leva para conhecer duas grandes feiras deste ano de 2023? Em agosto, temos a Farm Progress Show nos Estados Unidos e, em novembro, a Agritecnica Hanover, na Alemanha. Não perca tempo ou entre em contato agora mesmo, pois restam poucas vagas. Basta entrar em contato com esses telefones que estão aparecendo em sua tela. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.